Salve a todos! Se você é novo aqui na página, eu quero me apresentar. Meu nome é Andras Atlasson, eu sou pianista e compositor curitibano, e eu quero te apresentar um projeto que combina música, poesia e artes visuais. O nome desse projeto é Atlantis, e ele vai ser lançado agora na quinta-feira, dia 13 de outubro, no formato de disco. É um disco de 12 faixas, em que cada uma das faixas é baseada em um poema. Seis desses poemas são escritos em português, e os outros seis em língua faroesa, que é a língua que se fala no arquipélago, no Atlântico Norte, chamado Ilhas Faroe. Bom, por que Atlantis? Atlantis é Atlântida, é a ilha lendária descrita por Platão, que influenciou tantos poetas, artistas, intelectuais do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, com Dario Veloso, que escreveu esse livro Atlântida, no qual ele reflete sobre o Brasil a partir dessa imagem. E também nas Ilhas Faroe, onde o poeta Janos Juros escreveu esse poema Atlantis, no qual ele propõe a mesma reflexão a partir da realidade dele, né? Então é essa imagem poderosa da ilha perdida, do paraíso perdido, das ilhas afortunadas de Fernando Pessoa, que uniu povos do mundo inteiro nessa busca pela sua identidade. É esse passado perdido que inspirou a imaginação de tantos futuros. É essa imagem poderosa que esse disco pretende evocar. E essa imagem que foi retratada pelo litógrafo Marius Olson, nessa litografia forte, que é a capa do disco. Então é esse projeto que eu convido você a conhecer. Se você gosta de rock psicodélico, progressivo, folk, música clássica, poesia, literatura, tem coisa ali para todos os gostos. Se não for para você, para alguém que você conhece, com certeza. Então eu convido você a prestigiar esse momento comigo e com todos aqueles que me ajudaram a construir esse trabalho. Então um grande abraço. Tchau!